Coelho do mal Deixei uma carta para os meus pais para me dizer que eu ia embora Não estou mais aguentando essa vida de fio pedido Adeus Amado, papai Eu acho que vamos se misturar com meus amigos novos Eu vou para o velho lixo, lá eu vou formar mais amigos lá de cá Estou cansado dessa vida de rosa Que merda, cara Eu acho que esse cara deve ser viado Porque essas roupinhas rosas vão ter que acabar com essas coisas Deixa o cara, talvez é alguém que obriga ele a usar Não fique com medo Bora, cara, veste a merda dessa roupa Caramba, velho Aqui eu estou me divertindo muito Aqui eu faço tudo, jogo pedras em bichos E que é meu lar verdadeiro Ah, carai Esses caras são muito zoeiros Eu vou ter que cair aqui no meio de bostas Ele vai cair direitinho Meu Deus, caindo na bolsa de bosta mesmo Olá, agora sim eu vou atrás deles Eita, cara, parece que está fodendo ali Parece que veio o senhor raposa, velho Bora fugir Meu Deus, mas que merda Eu tenho que comer esse bando de hambúrguer de milho Foda-se Droga, velho Quem pitou meu rabo? Sua mãe Caramba Para com isso Então, gente, essa foi a história do coelho mau E se querem que eu continue Cliquem no like aí muito Quando chegar a 10 mil likes A gente vai fazer outro vídeo Ou a gente vai fazer um vídeo de desenhando Ou a gente vai fazer a parte 2 do coelho mau Então falou Ah, gente, curta aí, velho Está muito pequeno essa minha curtição Então falou Tchau